E fica sem você, minha figurinha Que completo a 1 da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia E fica sem você E fica sem você, minha figurinha Que completo a 1 da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia E fica sem você E fica sem você, minha figurinha Que completo a 1 da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia E fica sem você E fica sem você, minha figurinha E fica sem você, minha figurinha E completo a 1 da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia E fica sem você E fica sem você, minha figurinha Que completo a 1 da minha vida